Então olha só, os direitos positivos ativos significam que o cidadão tem o direito de ser votado, isso é capacidade eleitoral passiva, isso é direito político negativo, ou seja, você tem a capacidade de ser votado, é a chamada capacidade eleitoral passiva, letra B tem a perda de seus direitos, não, letra C tem caçados os seus direitos, não existe caçação de direitos políticos no Brasil. Tem suspenso os seus direitos, não, letra E tem o direito de votar, faltou o Tzinho, faltou o T ali, acho que na hora que eu fui copiar e colar a afirmativa, eu suprimi a letra T ali, tem o direito de votar, tranquilo? Tem o direito de votar aí, beleza? Beleza, então questão de número 3, a resposta é a letra E. Vamos lá, mais uma de idade mínima, Prefeitura de Vitória da Conquista na Bahia, Agente de Trânsito, OCP 2013.